Música Sessão da Corte Especial marca o encerramento do semestre no Superior Tribunal de Justiça Além da análise de alguns processos, durante a sessão da Corte Especial foi apresentado um balanço dos julgados durante o primeiro semestre de 2022 O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, agradeceu o empenho dos servidores e magistrados para manter o ritmo e a qualidade da prestação jurisdicional e destacou os dados positivos alcançados durante o período O STJ superou a marca de 296.224 processos julgados de janeiro a junho deste ano cumprindo com qualidade, produtividade, excelência mesmo de forma presencial, por videoconferência e à distância de forma virtualizada Toda a meta exigida pelo Conselho Nacional de Justiça, a meta número um E conseguimos julgar um número de processos bem maior do que o distribuído Quase 90 mil processos a mais O que representa a baixa no acervo de 207.083 processos De 2 de janeiro a 29 de junho deste ano, o STJ registrou 208.119 processos distribuídos e registrados 58.799 é o número de processos julgados em sessão 237.425 foram decididos monocraticamente 296.224 é o total de processos julgados incluindo agravos internos, regimentais e embargos de declaração Durante o recesso forense, entre os dias 2 e 31 de julho o plantão judicial será dividido entre o presidente do STJ, ministro Humberto Martins e o vice-presidente da corte, ministro Jorge Mussi As sessões no STJ serão retomadas no dia 1º de agosto com sessão da corte especial